Música Chamo então os membros da próxima equipa que tem o nome de Wetsuit Wash & Dry. Bom dia, a nossa ideia chama-se Wetsuit Wash & Dry. O meu nome é Sara Silvestre e esta é a minha equipa. Queria primeiro começar por uma pergunta. Quem dá audiência aqui é que costuma fazer surf, bodyboard, mergulho ou tipo de esporto. Ponha a mão no ar aí em cima. Ok, são bastantes. Pronto, eu também faço. Eu faço surf e encontro um problema que é eu não tenho como lavar ou secar o fato logo após a utilização. Assim, nós temos uma solução que é fazer uma máquina, um sistema de lavagem e secagem rápida, apenas 5 a 10 minutos, em que temos compartimentos individuais entre si que podem ser agregados conforme a quantidade desejada pelo utilizador, pelo comprador. Assim, nós temos... Imaginei agora que eu vou para a praia, vou surfar. Quer lavar o fato? Dirijo-me a esta máquina que vou inserir uma moeda ou uma ficha e o sistema vai começar a trabalhar. Eu posso ir beber um café, posso ir fazer um snapchat à praia, volto, tenho o fato limpo. Guardo no carro, vou diretamente para a faculdade de surfar. Este sistema é novo, por isso não tem qualquer tipo de competição. A única máquina parecida e que está no mercado atualmente são máquinas de lavagem de faros de natação. Lavagem não, secagem. Mas também têm um preço muito superior ao que nós vamos apresentar. Ora, bom dia. Tenho a voz um bocado mais alta. O nosso mercado-alvo incide em bares de praia, clubes e escolas de esportes aquáticos e, por exemplo, surf, como a Sara referiu. Como podem ver, no seguinte tabela, temos a evolução das escolas desde 2010 para 2015, escolas registradas anualmente em Portugal. Também temos informação que existem mais de 70 mil... Ai, não passou. Mais de 70 mil praticantes regulares deste tipo de esportes. As escolas e clubes existentes têm uma taxa de crescimento entre os 25% e 30% do ano e têm um mercado considerável. Eles têm mais ou menos um volume de negócio entre 90 mil e 150 mil euros. Como o nosso planeamento, temos durante dois anos desenvolver e estudar o nosso produto, desenvolver o nosso produto, após esse período, ou durante esse período, também fazer o pedido de patente nacional, após o desenvolvimento do produto, vamos vender em Portugal até para estudar o mercado e como reagem ao nosso produto e, posteriormente, fazer o pedido de patente internacional. Prevemos vender no primeiro ano 180 unidades da nossa máquina, com um custo de produção de 800 euros por cada unidade e vender a 1.500 euros cada unidade. Prevemos, assim, citar mais ou menos um investimento de 130 mil euros iniciais para a fase de desenvolvimento do nosso produto. Agradeço-me muito a vossa atenção. Da minha parte, Fábio, da Sara, da Joana, da Tânia e do Miguel. Esta é a nossa ideia. Obrigado. Obrigado. Agradeço-me muito a vossa atenção. Agradeço-me muito a vossa atenção. Olá. Olá. Parabéns, uma vez mais. Obrigado. Uma surfista à maneira. A surfista faz tão rápido na onda que nem nos permitiu ouvir quem é que é a equipa. Aquilo foi um slide mais rápido que eu já vi na história. Querem apresentar agora, com calma, a equipa e as suas valências? Eu sou o Fábio, sou licenciado em Energias Renováveis e estou neste momento na faculdade a tirar o mestrado em Gestão Industrial. Eu sou a Sara, estou a tirar Engenharia de Micro e Nanotecnologias. Eu sou a Joana e estou a tirar o mestrado de Engenharia de Ambiente. Eu sou a Tânia e também estou a tirar o mestrado de Engenharia de Ambiente. Sou o Miguel, fiz a licenciatura em Engenharia Florestal e agora estou a tirar a Energias Renováveis aqui na Universidade. Estão a ver? Não custa nada, não é? Boa. Eu acho que quando temos um conjunto de empreendedores que sofre na pele um problema, normalmente é bom sinal, porque depois vão estar realmente obcecados em resolver o problema sim ou sim. Mas às vezes a solução pode não ser a solução indicada. Vocês, de alguma maneira, validaram isto? Foram falar com bares de praia? Foram falar com surfistas? Foram falar com colegas, vá? Surfistas, não sei, aqui estão próximos da praia, portanto imagino que é uma boa desculpa. Olá. Então é assim, eu e aqui a nossa colega, a Tânia, somos do Departamento Social. E o que, em primeiro lugar, aquilo que nós fizemos foi fazer questionar aos nossos colegas para saber, porque isto é suposto estar em bares de praia, não só para alunos, mas também para utilizadores comuns. Portanto, foi importante sabermos o feedback dos nossos colegas que fazem surf. Mas também adicionámos para escolas de surf, algumas, as quais disseram que sim, que era uma boa ideia, até porque havia pessoas que, pronto, não se importavam de ter o fato molhado, mas que na maioria não gostavam, por ser desconfortável e ter areia e etc. E que isto seria uma boa ideia e que, se fosse para a frente, estariam dispostos a adquirir. Boa. Agora, Edith, se não. Bom dia, obrigada pela vossa ideia, é muito boa. Eu comecei a brincar com isto do surf também e, confesso, não gosto nada por um fato molhado. Nós vimos aqui informação sobre o mercado total, portanto, vocês me diram isso, e também nos deram números acerca de investimento, etc. Não falaram muito sobre como seria o modelo de negócio. Portanto, as máquinas são vossas e vocês colocam nos bares. Quanto é que eu tenho de pagar para limpar o meu fato? Qual é que é o return on investment que irá existir para quem estiver a investir nisto? Então, é assim. O nosso tipo de negócio, basicamente, nós encomendamos a máquina, mandamos fazer com uma empresa de outsourcing. Depois, basicamente, o que temos é umas instalações, um armazém e escritório, onde gerimos todo este processo e armazenamos o produto. Vamos também ter transporte e operários que façam a entrega da máquina e também a sua instalação. Requer água e requer também uma luz e também uma saída de esgoto, apesar de ser só água limpa com sal e areia. Basicamente, o nosso modelo de negócio é esse. Em termos de publicidade da máquina, vai ser, temos também um vendas online, vamos também publicitar online e também participar em feiras e eventos das modalidades, das várias modalidades. Basicamente, é assim que pensamos divulgar o nosso produto. Quanto à questão da moeda ou de quando é que se pegava, nós estamos a pensar em inserir as máquinas nas escolas de surf, em que quando uma pessoa chega à escola de surf, aos alunos, chegam, pagam a aula e vão-lhes dar umas certas fichas para inserir na máquina. Quando é ao público, que é inserido nos bares de praia ou até mesmo nas praias, a pessoa pode chegar lá, põe um euro no máximo e tem o seu fato ali limpo na hora, a cinco minutos. Ok. Mas quem é que acarreta com o custo da máquina? Portanto, vocês vão produzir as máquinas que custam 800 euros, não é? Sim. Vocês ficam com aquele custo durante o tempo de vida da máquina ou há um formato em que vocês, no fundo, recebem dinheiro de alguém para eles terem a máquina lá? Como é que... Não, a nossa ideia foi termos, produzimos, fazemos autossourcing para a produção das máquinas e vender aos bares de praia. Vender a máquina. Vender a máquina, sim. Era a ideia, talvez com a possibilidade de... E validaram isso com eles, que eles estariam dispostos a pagar aquele valor? Sim, eles estariam interessados na compra, porque... Algumas escolas mostraram-se interessadas em comprar o produto, outras também em alugar. Eu não sei se vocês querem levar isto à frente ou não. Sim? Sim, tivemos essa ideia. Porque a partir da primeira semana, como muitos dos nossos colegas, que também têm bons trabalhos, muitas vezes não havia... podia não haver uma ideia muito bem formada. A Sara tinha um problema, identificou esse problema e nós pegámos na ideia e vamos, sim, vamos avançar com isto. Ao longo das semanas, fomos desenvolvendo a ideia e a cada semana que passava fazíamos uma apresentação aos professores e obtínhamos sempre um feedback positivo, ou pequenas alterações a fazer para melhorarmos. E fomos sempre fazendo isso. O nosso professor acompanhou-nos também, fomos sempre fazendo essas alterações, fomos ganhando o gosto ao projeto e a força necessária para avançar. Acho que é uma vitória para nós estarmos aqui, perante esta plateia, perante o júri, estarmos a apresentar a nossa ideia. Isso sim, já é bom. Muito obrigado. Apesar de poder ver os nossos colegas também ter grandes ideias. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado a todos. E chamamos em seguida os membros do projeto com o nome Looking Forward. Bom dia. Venho apresentar-vos o nosso projeto Looking Forward. Estes somos nós e esta é a nossa equipa. O problema que identificámos perante com o mercado de trabalho e as suas características de crescente, exigência e competição. Os estudantes e recém-diplomados têm necessidade de se valorizar e de se diferenciar para encontrarem o seu lugar no mercado de trabalho. Assim, a solução que propomos é uma plataforma interativa onde existem três atores. Utilizadores, instituições e orientadores. Os utilizadores são estudantes e recém-diplomados que se querem valorizar e querem saber a melhor forma de o fazer. As instituições são quem têm para oferecer os cursos e os estágios aos utilizadores e desta relação nasce o serviço base da nossa plataforma. Existem depois os orientadores e da sua relação com os utilizadores surge no nosso serviço premium. E quem são os orientadores? São o elemento diferenciador do nosso produto, são profissionais das várias áreas do conhecimento que se identificam com o nosso conceito de partilha de experiência, partilha de sabedoria e que irão aconselhar, numa ótica de coaching, os nossos utilizadores. Num contacto direto, por mensagem e por videochamada, os utilizadores poderão colocar questões sobre como atingir a carreira que desejam. Os orientadores serão classificados e comentados pelos nossos utilizadores e tal funcionará como um incentivo ao seu melhor desempenho. E deste conteúdo de comentários e de conversas entre orientadores e utilizadores, surgirá informação importante e valiosa para nós para promovermos esta gama premium no utilizador comum. Em termos de competição, outros projetos identificaram o mesmo problema, mas com abordagens diferentes. O nosso foco é distinto, é informação personalizada e um contacto direto entre orientador e utilizador. Em termos de mercado-alvo, segmentámos nestas três categorias que prefazem, em Portugal, um total aproximado de 800 mil possíveis utilizadores. Em termos de planeamento, contamos com os primeiros seis meses para criar a plataforma e aprofundar o nosso estudo de mercado. Começaremos aqui a criar parcerias, a contactar os nossos orientadores e contamos em dois anos atingir o break-even point. O balanço económico que elaborámos leva-nos a procurar o investimento de 100 mil euros para as despesas aqui discriminadas. As nossas principais fontes de receita são, do lado dos utilizadores, os pacotes premium, do lado das instituições, o seu registro, uma vez, pela primeira vez, na nossa plataforma e as ofertas numa base regular dos cursos e estágios. No que respeita aos orientadores, o valor pago por utilizador, por videochamada, reverterá inteiramente para o orientador. Contamos que, no geral, todas estas categorias têm uma tendência crescente, por um lado, devido ao nosso investimento em publicidade e, por outro, devido à afirmação de um network effect. O nosso produto é, portanto, focado em informação de qualidade e em conhecimento e, como disse uma bem-sucedida professora americana, knowledge will bring you the opportunity to make a difference. Obrigada. Olá, bom dia. Obrigada pela vossa apresentação. É uma excelente ideia, uma excelente ideia que, com certeza, é uma ideia apelativa para a plateia, mas para todos os alunos e para todos os estudantes do ensino secundário, da academia, recém-licenciados, recém-graduados e, portanto, todos os parabéns pela ideia. Temos aqui alguém mais perito nestas áreas, passarei imediatamente a palavra, mas queria só perguntar-vos quais são os principais problemas que antecipam nesta fase, já tiveram algum contato com a realidade, relativamente à passagem da ideia, para tornar a ideia num projeto bem-sucedido. Nesse sentido, e da questão que nos coloca e que nos foi apontado várias vezes, é como cativar os nossos orientadores, porque são, de facto, o fator diferenciador e como é que nós vamos ter estas pessoas connosco a quererem apoiar estes alunos ou esta futura geração de profissionais. E nós acreditamos que o valor monetário que irão receber certamente não paga o que essas pessoas que nós queremos que sejam nossos parceiros receberão provavelmente no seu trabalho, porque são pessoas profissionais com valor e que o seu trabalho não é este. Contudo, nós queremos pessoas que se identifiquem com o nosso conceito, pessoas que têm interesse em alargar o seu nível de consciência, em informar-se e conhecer outras gerações e saber como é que será esta futura geração de profissionais. E, nesse sentido, pode ser uma dificuldade, mas nós precisamos, de facto, de pessoas com certo carisma e que se identifiquem com o que nós queremos. e essa provavelmente será um desafio, uma dificuldade, não sei, mas será certamente desafiante, mas contamos que seja possível. Eu gostei muito da apresentação. Acho que para jovens que está numa ótima medida, mas há coisas que eu volto a repetir, tenho que ter o máximo de cuidado. É tão importante a ideia, como a sua produção, como a sua comercialização. E nos momentos que estão ali, não tem ninguém da área comercial. Se tiverem um produto excelente e o colocarem no mercado, é a mesma coisa que o pôr no armazém. Se eu colocar um produto excelente e o pôr no armazém, ninguém o compra. Portanto, eu tenho que haver alguém que torne atrativo para terem capital para desenvolver a empresa, tem que ter alguém que teste se a ideia no mercado é vendável ou não. E isso é que é decisivo logo no arranque. Eu lancei mais de uma empresa, lancei quatro empresas, e nas quatro empresas a minha principal concentração foi, efetivamente, testar o mercado e conseguir preços consideravelmente baixos para evitar a concorrência. Portanto, esta parte de testar o mercado é absolutamente fundamental. Isso não está ali considerada na vossa apresentação. Portanto, eu dou-vos essa recomendação e a todos é que, efetivamente, esta área é uma área mandatória. Perguntava-vos só também que é, depois deste exercício magnífico, o que é que pensam fazer e como é que podem potenciar os benefícios deste trabalho que fizeram? Antes de mais, agradecemos pelo seu comentário. Em termos, como disse, provavelmente o que nós precisaríamos era aprofundar num estudo de mercado e perceber, de facto, as necessidades dos nossos utilizadores. E, por outro lado, também a questão das instituições, porque a ideia é oferecer informação sobre o que as instituições têm para oferecer. E o contato com as instituições e perceber, de facto, o tipo de promoção de que necessitam para promover estágios e cursos seria um elemento-chave também para conseguirmos compreender a dinâmica deste projeto e deste negócio, possível negócio. Portanto, o que teria de ser feito numa fase primária seria, principalmente, arranjar contactos e tentar promover esses contactos com as instituições de forma a melhorar e providenciar um melhor serviço ou uma melhor forma de integrar a nossa ideia no mercado. Seria um dos desafios principais também, respondendo à sua pergunta. Adicionalmente ao que o melhor tema de vender, que é muito importante, como é que vamos levar isto para o mercado, como é que vendemos, eu acrescentaria outra coisa, que é, é preciso também ter sempre presente como é que vamos fazer dinheiro. O negócio é suposto fazer dinheiro, a menos que vocês sejam uma organização social. E eu não percebi isso na vossa apresentação, ou seja, qual é que é o modelo de negócio para fazerem dinheiro, ou se são uma entidade sem fins lucrativos. Não somos uma entidade sem fins lucrativos, ou não contamos que este projeto seja de uma entidade sem fins lucrativos. A nossa ideia, a gama base entre utilizadores e instituições e este cruzamento da oferta de cursos e estágios aos utilizadores e os utilizadores que receberão essa informação de acordo com o seu perfil e as suas preferências, é gratuita. É gratuita para o utilizador. E aqui o que nós contamos é que as instituições que têm a intenção de promover o seu curso, os seus cursos e os seus estágios que estejam registradas na nossa plataforma e que paguem por essa promoção preferencial aos nossos utilizadores, porque os utilizadores têm interesse em ter bons estágios e bons cursos e em arranjarem boas colocações, mas as empresas e as instituições também têm todo o interesse em ter os alunos mais interessados e com melhor desempenho. E nesse sentido, acho que beneficiam as duas partes. Na relação com os orientadores, seria um serviço prêmio e pago. Ou seja, nesse sentido, as nossas fontes de receita seriam o que os utilizadores pagam por este serviço prêmio e a oportunidade de ter esta relação com o orientador. E por mensagem, sendo que a questão da videochamada já seria inteiramente a reverter para orientador, para ter como que alguma valorização e reconhecimento pelo trabalho desempenhado. E a inscrição, o registro das empresas e das faculdades, das instituições na nossa plataforma e a sua oferta de cursos numa base regular. Seria esta na nossa ideologia as fontes de receita. Certamente, nesta fase, ainda maleável para nós também podermos perceber o que é que o mercado precisa. Muito obrigado. Ouviremos de seguida o projeto com o nome Check Your Beat. Antes de mais, bom dia. O meu nome é o Ricardo, eu sou o João e nós estamos aqui para vos apresentar o nosso projeto, o Check Your Beat. Antes de vos dar a conhecer o Check Your Beat, convém perceber como é que ele se vai enquadrar. Em Portugal, cerca de 60% da população tem problemas relacionados com o coração. Para além disso, 30% das mortes no nosso país estão relacionadas com problemas no aparelho cardiovascular. Este aqui vale 85 óbitos por dia. E então, o que é o Check Your Beat? O Check Your Beat é um sistema de aquisição de dados que vai tirar um eletrocardiograma à pessoa em casa, no conforto dela, apenas com 3 elétricos, liga-os ao nosso protótipo já funcional, que adquire um sinal do tipo que nós podemos ver ali em cima, que, na verdade, é um sinal do meu coração e o que nós podemos fazer é, através de software, não só tirar a pulsação, que é o que toda a gente faz, mas o sinal de eletrocardiograma produz todo um tipo de informação que é válida e é o que os médicos cardiologistas fazem. Portanto, a pessoa em sua casa consegue ter informação do estado real do seu coração e através de um relatório informativo consegue perceber se se encontra em perfeito estado de saúde, se deve ir ao médico, pronto, percebe como é que está a sua saúde cardiovascular. O que é que nós conseguimos? Através da prevenção, conseguimos dar às pessoas mais anos de vida. No mercado português existem dois competidores, o Vitalino e o ArtCheck. No entanto, o nosso produto distingue-se essencialmente pela análise de dados e pelo preço. Em Portugal, há 5 milhões de pessoas com mais de 45 anos e é este o nosso mercado alto, é a eles que nós queremos chegar-se. Nós estimamos que o valor potencial da nossa ideia no nosso país seja cerca de 35 milhões de euros. Em termos de planeamento, neste ano de 2016, vamos continuar a desenvolver o protótipo, como o meu colega vos apresentou, vamos investir na certificação médica do nosso produto, para que este seja seguro e vamos desenvolver a patente do sistema. No próximo ano, entraremos no mercado português, porque é um mercado, de certa forma, que o conhecemos e é um mercado, de certa forma, envelhecido. Em 2018, vamos continuar a desenvolver a nossa equipa, para que em 2020 e 2021 estejamos preparados para expandir o nosso mercado para a Europa e ir para a Espanha e Inglaterra. Em termos de projeções, estimamos que em 2020 o Checker Beat seja capaz de gerar receitas na ordem dos 8 milhões de euros. E como? Nós vamos vender o nosso produto por 99 euros e 99 cêntimos. Mas não só. Nós vamos também vender embalagens de elétrons, como estes, que são indispensáveis ao uso do nosso produto e que vão ser vendidos por 9,99 euros. E é desta forma que nós vamos conseguir fidelizar o cliente. A vocês, pedimos um investimento de 200 mil euros para, neste primeiro ano, conseguir desenvolver a patente, a certificação médica e continuar a desenvolver o protótipo. Esta é a nossa equipa de engenheiros e este é o nosso produto Checker Beat, Your Health Under Control. Muito obrigado. Tinha duas perguntas, quase na sequência das anteriores. A primeira é que, efetivamente, vocês vão desenvolver um produto e depois têm ali que vão fazer recrutamento de comerciais e a formação de comerciais. Mas as coisas são ao contrário. O comercial tem que nascer, se não for logo no início, vocês vão fazer um produto e depois vão procurar um comercial que venda. Não. Tem que procurar um comercial que aceite a ideia e vocês vão modificar a ideia para que ela tenha sucesso no mercado. Um vendedor não vende qualquer coisa. Vende qualquer coisa de que está convicto que o mercado que aceita e que ele tenha argumentos suficientes para o mercado. Portanto, a ordem dos fatores não é arbitrária. O segundo ponto que é bastante importante e que eu vos perguntava é se testaram, por exemplo, com médicos de cardiologia a vossa ideia. Porque tem que ser realista. E sempre que eu tenho qualquer ideia, a primeira coisa que eu faço é ir buscar uma pessoa extremamente competente dentro do setor para checar o que é que ele pensa sobre isto. Porque se não posso cometer um erro de ter uma ideia bonita, mas caseira, isto é, sem capacidade de progressão. Gostava de saber se foram ao mercado de estar com cardiologistas de reconhecida competência se isto podia funcionar ou não. Antes de mais, obrigado pela pergunta. Que é bom. Seria importante, numa primeira fase de desenvolvimento e validação do produto, antes de mais, falar com médicos cardiologistas para perceber qual era a opinião deles, se eles validavam os dados do nosso produto e depois, numa posterior fase tanto de validação como de certificação, testá-lo contra um aparelho estándar e posterior validação com o médico cardiologista. Já agora, e só como estimo, posso-vos dizer que eu estive a acompanhar uma startup de Coimbra do Instituto Pedro Nunes, que fez um produto, que usou um produto tão simples quanto o vosso, ou uma coisa semelhante, e hoje produz protótipos de formação para médicos em todo o mundo. Portanto, as ideias muitas vezes nascem pequenas, mas vão crescendo quando a gente põe em empenho. Portanto, isto é um estímulo para vós de que comecem com uma coisa simples, mas podem chegar longe. E o caso da Tecluinde é hoje, de facto, os simuladores de preparação para a saúde são extraordinários. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Primeiro queria dizer-vos que este mercado é um mercado fantástico. Eu não sei, vocês só tinham lido dois exemplos de empresas portuguesas, mas isto é um mercado fascinante, gigantesco. Há neste momento aceleradores de startups especificamente focados em healthcare. Portanto, ia dizer-vos que se não for exatamente isto, se gostarem desta área, para se manterem nesta área, porque se não for isto, vai ser outra coisa ali parecida. E isto que vocês fizeram até agora, com certeza, servir-vos-á para chegar ao outro lado. Depois queria comentar, numa coisa, que é, os números que vocês mostraram são só números para Portugal. E porquê? Por que não mostrar imediatamente os números internacionais? Isto é um problema internacional? Bom dia. Agradeço a sua pergunta, antes de mais. Nós pretendemos iniciar o nosso mercado em Portugal, porque temos uma ideia geral de como é que é. Nós sabemos que a nossa população é envelhecida, mas que reage, de certa forma, bem à tecnologia. Depois, em 2020, a nossa estimativa, expandiremos o nosso negócio para países como Espanha e Inglaterra, por terem proximidade geográfica. Os espanhóis têm um estilo de vida parecido com o nosso, e os ingleses têm dinheiro. Portanto, é nesse sentido que nós vamos... Ok. E eu percebo isso, eu percebo que vocês queiram começar por aqui e pronto, é a estratégia que escolheram. Mas é sempre bom ter os números globais em mente enquanto estão a apresentar, apresentar logo os números globais, porque tem um impacto completamente diferente. Depois, queria perguntar em relação ao vosso protótipo, vocês já têm um protótipo funcional? Vou só deixar aí, já. Foi desenvolvido durante este projeto ou é algo que já vinha de trás? É assim, a ideia já vinha atrás, mas foi perfeitamente... Ou melhor, foi melhorada durante estas 5 semanas. O software, claramente, não está terminado, até porque nós não temos conhecimento para o tal, não temos os tais conhecimentos médicos que são necessários para o fazer, mas acreditamos claramente que em 6, 8, 10 meses conseguiremos ter um protótipo mais próximo de uma versão final. Ok. Boa. Parabéns. Sim, quer dizer que... E força, claro. Que esse é o protótipo final, mas o que será vendido ao público será uma coisa nesta ordem. Isso é uma caixa de pastilhas. É uma caixa de pastilhas. É mesmo. Mas o objetivo é ter este protótipo lá dentro e depois ter uma capacidade de armazenamento de fios em que a pessoa tem simplesmente de tirar os fios, ligar os elétrons e fazer o seu teste. O objetivo é esse. Posso só ser aqui uma chata e antes de o Miguel falar queria só perguntar se vocês têm um foco específico de algum tipo de doença que queiram controlar. Eu sei, por exemplo, que a taxa de ataques cardíacos em homens está a reduzir e a imunidade continua a aumentar porque são diferentes os sintomas, exatamente. Portanto, há algum nicho em que vocês queiram focar ou por enquanto ainda está assim genérico? Neste momento está algo genérico porque cada vez mais a nossa população tem problemas de coração mais cedo devido aos hábitos de vida no tabagismo, no sedentarismo quer que seja o consumo de sal tudo isso vai influenciar a nossa saúde cardíaca. Portanto, o nosso mercado neste momento é bastante vasto. Nós não especificámos um nicho. Ok. Se calhar também ia dizer-vos que se calhar é mais fácil procurarem um problema específico para resolver mais específico do que este. Obrigado. Bom, em primeiro lugar vocês são educadíssimos agradecem sempre as perguntas e impecável mas mostraram muito rapidamente mais uma vez também a equipa e não podemos ver as valências de cada um de vocês. E pelo que percebo até é um ponto forte que vocês têm para além da educação é também as vossas valências que são úteis para este projeto. sobre o vosso projeto para mim não ficou claro para quem que isto se dirige se é para uma pessoa como nós mais ou menos saudável é melhor começar a ficar paranoico porque vai ter um ataque cardíaco em breve ou é para pessoas já estão a ser vigiadas que tiveram algum tipo de incidente desta área. Então essa é a minha pergunta vou fazer duas ou duas perguntas. A segunda pergunta é se vocês têm ou seja analisaram o que é que outros devices desde os relógios inteligentes que hoje em dia fazem medições também nisto uma série de outros devices mais específicos desta área porque existem mais do que aqueles que vocês apresentaram ou se vocês estão a fazer alguma coisa diferente deste tipo de medição e controle. E o terceiro eu gostava de saber como é que vocês fazem as contas para pedir dinheiro porque aqui nestas apresentações é tudo 150, 200 mil euros vamos embora. E eu acho que ainda estamos muito cedo para pedir tanto dinheiro e portanto vocês deviam estar a fazer agora protótipos e precisam de muito menos dinheiro para fazer esse caminho. São as três perguntas. Primeira pergunta? Eu acho que as perguntas estão feitas e vocês vão pensar nelas. Muito obrigado. 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 Obrigado.